PC, se essa jogada aí contra o Uruguai tivesse sido gol, eu me atrevo a dizer que ela não teria repercutido tanto ao longo do tempo quanto repercutiu, né? Ainda repercute, né? Se tem um gol perdido genial, foi esse daí. Foi exatamente esse. Essa partida contra o Uruguai tem dois lances absolutamente geniais, né? Primeiro, aquele chute na reposição do Mazurkev, que é um tenista, na verdade, a bola quica e ele devolve o Mazurkev, que depois, inclusive, atuou no Atlético Mineiro, está muito bem colocado. E esse lance, eu me lembro que um dos narradores da Copa de 70 foi o Geraldo José de Almeida. E a expressão que ele usou para esse lance foi pecado de bola. Porque é exatamente um pecado essa bola, é não ter por uma cutícula, digamos assim, entrada. Agora, chama muita atenção nessa reportagem e explica muito de toda a idolatria que o Pelé cultivou ao longo da carreira, como o Pelé era genuíno, né? Porque ele se emociona. Ele fala com o Darlan de um jeito doce, de um jeito paternal. E, ao mesmo tempo, ele é completamente genuíno. Você vê, numa visita à Copa do México, numa visita à memória de tudo que aquela Copa propiciou, ele se emociona no lance. E foram dois jogos extremamente tensos para o torcedor brasileiro. Porque não era apenas uma seleção do Peru treinada pelo grande Didi, que em 58 foi eleito o melhor jogador da Copa. Era uma seleção do Peru com Galhardo, Perico Leon, La Torre. Enfim, uma seleção do Peru tecnicamente muito forte. E depois esse jogo com o Uruguai, onde os uruguaios trabalharam muito à volta ao tempo. 20 anos antes, silenciaram um país, não só um estádio, né? Então foi um período tenso ali da Copa do Mundo. O Pelé conta sobre a cotovelada que ele deu no Uruguaio e ele disse que era um mecanismo de defesa porque, durante o jogo, ele era xingado, perseguido. O Fontes é muito covarde quando ele sofre a falta, que nós estamos revendo o lance, né? Que ele cai e o Fontes pisa intencionalmente na perna dele. Ali, na sequência, você vai ver, olha os drible. O Fontes é esse número 15 que ele está vindo agora, ó. E aí a imagem é muito... ele intencionalmente pisa e a reação do Pelé, à época não tinha VAR, e a reação do Pelé... Então vamos resolver isso aqui de alguma maneira, né? Exatamente. E entre as agressões que ele sofria durante o jogo, ele era também xingado, e muitas vezes de negro sujo. E como era... e como você acompanhou esses casos de racismo envolvendo o Pelé e os pronunciamentos dele, que muitas vezes foram silenciados, né, PC? É, essa é uma questão muito interessante e que me parece que agora, já há algum tempo, mas agora, haverá um resgate sobre o Pelé em relação ao racismo. Porque durante uma época, ele foi taxado de alienado em relação ao tema, o que é uma inverdade, absoluta inverdade. E durante o período em que ele atuou como jogador de futebol, foi ofendido seguidamente. A questão racial, e o Brasil é um país que durante uma... por um bom período, tentou vender a ideia de que aqui funcionava uma democracia racial, uma grossa mentira. O Brasil nunca foi uma democracia racial, o Brasil é um país com práticas racistas e, às vezes, mais explícitas, mas antes, sempre caracterizadas pelo cinismo e pela perversidade. O Pelé reagiu jogando bola e o Pelé se afirmou como um homem negro jogando futebol. E há situações onde o que ele disse foi minimizado. Eu vou citar uma do governo Fernando Henrique, 1995, o Pelé é nomeado ministro dos esportes. Sim. Graças ao trabalho dele, criou-se a Lei Pelé e termina uma relação escravagista que era o sistema de passe. Pois bem, logo no início do seu mandato como ministro, o Pelé é recebido por integrantes do movimento negro. E nessa conversa, o que diz o Pelé? Está mais do que na hora de elegermos negros e negras para o Congresso, para aumentar a representatividade do povo preto. Essa declaração, à época, minimamente repercutida. Porque a ideia que se queria sempre associar ao Pelé era de um alienado, de alguém que não assumia posições políticas verdadeiras e por aí vai. Explica-se pela perversidade e pelo cinismo do racismo praticado no Brasil. Aquele homem preto, ali presente, incomodava. Então, vamos taxá-lo de alienado, vamos taxá-lo de demagógico, como em relação à declaração sobre as crianças, após a marcação do milésimo gol, os bisnetos dessas crianças estão hoje nas ruas. E a época, quando ele falou das crianças que estavam nas ruas, foi ironizado, foi taxado de demagógico, foi achincalhado. Esse foi um processo muito presente à carreira do Pelé. Desqualificá-lo intelectualmente, desqualificá-lo em relação a determinadas posições. Porque isso significava atingir aquele homem negro que estava ali afirmando o povo preto.